Salve rapaziada, latão gelado pra quem pro América, valeu América, padrasto deles, porque o pai deles é o Grêmio, valeu América, tu é um amigo porque tu salvou a nossa noite, latão gelado pra quem pro Suárez, golaço, golaço com o de curvinha, latão gelado pro Suárez, pra quem vai pro Bitelo, latão gelado pro Bitelo, tu dá um latão gelado mais pra alguém, vai lá te vira, dá teus pulos, escolhe mais um latão gelado no restante, latão quente porque o Grêmio é igual, o Grêmio é o mesmo, é o mesmo do mesmo, ah mas tá com um pouquinho mais de empenho, ah para aí mano, o time do Grêmio não ganha mais de ninguém mano, tomando um totózinho de bola, amontulado, correndo, bem louco, sem tática, não vamos falar do Renato, não vamos falar do departamento médico, não vamos falar do preparador físico, não vamos falar do guerra, alô guerra, bota a cara, tá na hora de tu representar a galera, porque o seguinte, a gente te ajudou a tu chegar aí mano, e agora é guerra, clássico o Grenal é obriga a se empatar, a culpa é tua, a culpa é tua, porque tu não tá cobrando ninguém, o Grêmio é o mesmo, o time do Grêmio tá perdido esse gate, mano, ó, ai tamo junto, não, 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 chega, 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 alô guerra, bota a cara, clássico o Grenal é, barco o guerra aí, clássico o Grenal é obrigação, se empatar a culpa é tua, porque tu não cobra ninguém, Renato tá perdido, não consegue fazer esse time jogar, departamento médico do Grêmio não cura ninguém, o INSS tá curando mais rápido que o departamento médico do Grêmio, preparação física no Grêmio não existe, um monte de jogador no Grêmio encostado lá, cheio de lesão, não cura nunca, aí o salário zinde, a pufufa faz me rinde, aí mano tem cara ali que nem faz, nem faz questão de voltar a jogar, ai, ai, senti de novo, ah, para aí, alô guerra, bota a cara, marca o guerra aí, porque agora a culpa é tua, se o Grêmio empatar, se o Grêmio perder, meu, se não melhorar, a culpa é tua, porque tu não tá cobrando ninguém, tu é o cara pra contratar e tu é o cara pra demitir, é tu que tem que chegar lá e meter o louco seguinte, ó, agora é o seguinte, clássico o Grenal é obrigação, tá tão de gritireu no meu ouvido, ó, ou vocês ganham, eu vou demitir a galera toda aqui, alô guerra, agora é contigo, no mais de culpa é tia, é tu, não mostre nada deles, antes morto que vermelho moranguete, cagareira, agora é tu, meu, bônus, bola na vez, é tu, segura na cadeira que papai e Grêmio tá chegando, eu sei que tu treme e dá alegria.